Olá meus caros, aqui é o Corvo. Primeiramente, pague o aluguel. Segundamente, hoje irei falar sobre Zenon Barriga e Pesado, mais conhecido como Sr. Barriga, personagem criado pelo humorista mexicano Roberto Gomes Bolaños para a série televisiva infantil chamada El Chavo de Lucho, como é mais conhecida na América Latina ou em alguns países também de língua espanhola em outros continentes. Mas aqui, ela é mais conhecida como simplesmente Chaves. No meu canal não é novidade que eu aborde personagens em caráter individual, algo que não faço com muita frequência, mas aqueles que estimo, por alguma razão, às vezes que estão pairando na minha mente, eu esteja relembrando deles, ou vi alguma coisa relacionada a eles, isso faz com que eu tenha vontade de vir aqui e tecer algumas palavras. Nossa, Corvo, um tópico do Sr. Barriga no seu canal assim do nada? É, do nada. Por quê? Ah, porque eu posso fazer. Simples assim, porque é gostoso fazer e apenas por isso eu faço. Mas, de qualquer modo, o grande motivador para a minha fala de hoje foi em virtude de algumas colocações, algumas leituras que eu fiz recentemente e também comentários a respeito de algumas matérias, onde muitas pessoas colocavam no Sr. Barriga, no personagem como um todo, algumas características, alguns traços, adjetivos bem pejorativos, acentuando o fato dele ser um dinheirista, uma pessoa sovina, mão de vaca. E bem, mão de vaca, o Sr. Barriga é mesmo. Isso nós podemos constatar, por exemplo, na grande resistência que ele teve em vários momentos da série a fazer reparos na vila. Teve momentos que ele fez reparos lá sim, no cortiço, mas em episódios como, por exemplo, das goteiras, ou aqueles que os clientes, os seus inquilinos começam a reclamar que a vila está muito velha, que precisa de pintura, fazendo ali uma chantagem emocional, ameaçando a não pagar o aluguel, aqueles inquilinos que são pontuais, não iguais ao Sr. Madruga, embora o Sr. Madruga não seja também o único inquilino que não pague. Enfim, convencer o Sr. Barriga a gastar, de fato, é difícil. E foram poucas as vezes que ele simplesmente chegou na vila e falou, vamos nos mudar daqui, vou levar vocês para outro lugar. Agora nós vamos reparar a vila. Nem sempre foi assim. Na verdade, ele mais fecha a mão do que libera a bufunfa para o bem-estar dos seus inquilinos. Mas também não é sempre assim. Fazer críticas ao personagem, como se ele fosse apenas um sovina, um avarento, um mão de vaca, não é muito justo. O personagem em si tem muitas camadas, e muitas camadas também bastante humanizadas, a ponto de diferenciar ou distanciar este personagem em específico de outros personagens mais recorrentes da série. Porque se tem uma coisa que é muito pontual, muito observável em Chaves, de maneira em geral, é que Roberto Bolanhos escreveu os personagens para serem muito próximos das realidades da América Latina, a princípio do México. Mas a realidade do povo latino, seus costumes, o cotidiano, as intrigas que tem entre si, as necessidades que passam, a pobreza, as questões morais. O povo latino, por ser um povo de países pobres, compartilha muitas características do cotidiano, da vida comum da América Latina como um todo, de pessoas que moram em tais países. Então, não é de se espantar, por exemplo, que nós brasileiros, assistindo a Chaves, nos identifiquemos com jeitos, trejeitos, costumes, manias, queixas, necessidades comuns, que vemos os personagens que o Roberto Gomes Bolinhas escreveu expressando. é um elemento de identificação. Nós nos identificamos neles porque a vida deles, os dilemas que eles passam são muito parecidos, muito próximos com os nossos. Pelo menos era, quando nós fazemos o recorte histórico e consideramos que são questões, um momento, um contexto histórico relativo aos anos 70, 80, 90, talvez ali, o princípio dos anos 2000 ainda, algumas emanescências. Mas, enfim, o verdadeiro trunfo de Roberto Gomes Bolinhas é gerar e investir no elemento da identificação. É assistir a uma obra e realmente se identificar com aqueles personagens porque o cotidiano que eles vivem é muito parecido, muito próximo ao do próprio povo em si. É aproximar a obra da população, daquela cultura, daquelas questões que vivem, porque, assim, o vínculo emocional que se cria com a obra em questão se torna muito forte e isso faz dela também um potencial para ser uma obra muito longeva como foi. Foi, inclusive, depois de ter acabado. Continuou popular nos vários países da América Latina e deixou de ser apenas quando emissoras quebraram contratos, não quiseram renovar por alguma razão, né? Intencional ou não, por questões judiciais, principalmente aquelas que envolvem o Roberto Gomes Bolinhas depois da morte dele, com quem iria ficar os direitos da série, coisas desse tipo, né? Por que se deixar? Chaves continua se perpetuando na TV e dentro da cultura dos povos latinos porque é uma série que traz muitos elementos relativos às dificuldades, à vida que esse povo sofrido passa. Enfim, mas eu disse isso tudo para reforçar que a identificação com os personagens é muito forte e eles são personagens táteis nesse sentido, que dizem do real, até mesmo naqueles adjetivos que pertencem a eles que não são lá muito louváveis, né? Como, por exemplo, a malandrice do seu Madruga, a soberba da Dona Florinda, a arrogância do professor Girafales, eles não são personagens livres de críticas, né? Todos os personagens de El Chavo de Olotio não são santinhos perfeitos. Eles têm características positivas e negativas, mas isso que é interessante neles. Eles são pessoas comuns, pessoas como a gente, de Carnius, estão próximas realmente do que é ser um ser humano. E isso potencializa tais personagens. No entanto, no caso do Sr. Barriga, eu percebo pessoalmente, pelo menos na minha análise, que ele é o personagem que gera o maior deslocamento, a maior desconexão da realidade, embora ele não esteja totalmente desconectado. Porque ele ainda assim é um senhorio muito, muito bom. embora algumas pessoas apenas consigam enxergar nele um cara avarento, ganancioso, mas está longe de sê-lo. O que ele fez para os moradores da vila, para as crianças, em várias e várias oportunidades, não são coisas comuns que nós esperamos que pessoas ricas como ele, donos de propriedade como ele tem, ele não ganhou, não caiu do céu, inclusive, vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas enfim, alguém com o dinheiro que ele tem, e mesmo sendo mão de vaca em vários momentos, ele fez muito pelos moradores da vila e alguns gestos realmente muito bonitos, muito sensíveis, que realmente mexe com os telespectadores lá no fundo, deixa-os bastante emotivos. E são traços, características não muito comuns de se esperar em pessoas no lugar, no papel dele. é claro que existem pessoas que são ricas e generosas no mundo, mas o grau de humanidade do senhor Barriga para várias e várias questões, a maneira como ele se sensibiliza com o mal-estar dos outros, como por exemplo no episódio do desejão do Chaves, que ele não tinha nada para comer, o senhor Madruga também não, que ele dá o dinheiro para comprar os ovos e lá, são momentos que marcam, marcam muito. Porque, além disso, nota-se que não é apenas um gesto de caridade. Ah, alguém está precisando, alguém está com fome, ele foi lá, deu o dinheiro e agora já não é mais comigo, não é problema meu. São vários e vários momentos, vários episódios recorrentes onde o coração dele é afetado. momentos onde de alguma forma ele se sensibiliza e tenta ajudar esse povo de alguma forma. Quando é um episódio isolado, a gente não pode falar que, nossa, é um sujeito, né, muito humano, né, caridoso. Parece que é caridade mesmo, né, quando é um episódio isolado, um dia de dar sua contribuição, um dia de pagar promessa, não necessariamente isso nos qualifica a dizer que ele é a melhor pessoa do mundo e tem um coração super aberto. Mas no caso do Sr. Barriga é muito recorrente, é muito recorrente. E se vocês puxarem da memória como eu estou fazendo, inclusive já aviso que se eu cometer alguma gafe aqui, me esquecer de alguma coisa ou vincular alguma informação imprecisa, podem me corrigir aí nos comentários sem o menor problema, porque eu estou fazendo isso realmente de memória, puxando pela memória episódios marcantes do Sr. Barriga, muito humanos da parte dele e que impedem que nós apenas consideremos o personagem como um personagem avarento, ganancioso, pão duro. Não é. Não é apenas isso. Seria injusto classificá-lo, qualificá-lo assim. Bem, sobre questões financeiras, sobre de onde o Sr. Barriga veio, é importante lembrar que pelo menos a minha memória indica isso, há um momento na série que ele diz que nasceu no cortiço. Então o cortiço, aquele cortiço, embora não seja a única propriedade dele, tem lá o restaurante da Dona Florinda depois, quando a série precisa inserir ambientes novos, ela também insere aluguéis novos para criar conexões com o personagem do Edgar Vivar. Então ele também tem lá o restaurante e provavelmente tem outras localidades que ele também é proprietário. Mas com o cortiço em si, ele tem um vínculo emocional muito, muito forte. E isso acaba de certo modo também condicionando a atenção deles para as pessoas que também vivem nesse cortiço. Porque algumas pessoas podem achar que não, mas quando nós temos uma ligação muito forte com algum ambiente, quando a gente volta a esse ambiente anos depois, por exemplo, crescemos em um determinado bairro, subúrbio e voltamos lá anos depois e vemos cenas de pessoas com a nossa mesma idade, tipo, éramos crianças, brincavamos, sei lá, na rua. Quando a gente volta muito tempo, depois de muito tempo para esse lugar e vemos crianças fazendo a mesma coisa, é mais natural, é esperado, é previsível que nós façamos projeções, nos lembremos, nos coloquemos no lugar daquelas crianças e entremos em contato também com as nossas memórias infantis. Isso é uma coisa muito comum de acontecer em retornos, ou seja, através do modo físico, ir em direção ao lugar que morou, viveu, que tem alguma ligação, ou mesmo revisitando as nossas memórias, isso também acontece bastante. Estou dizendo isso porque o seu barriga vive, literalmente ele vai a quase todo momento no cortiço porque tem sempre alguém que não paga ele. Então ele vai lá fazer a sua cobrança de dívidas, principalmente com o seu madruga. É um lugar que ele sempre vai, que normalmente ele não quer ir muito por causa dos chaves, por causa das pancadas que ele leva, mas ele está sempre voltando ao cortiço. Mas há um elemento ali no cortiço que é muito maior, eu acredito, muito mais preponderante na percepção dele do que as pancadas, nos males que ele passa, que é esse senso de pertencimento, de estar no lugar, aquele lugar ser parte da vida dele e não apenas um negócio para ele. E não é apenas um negócio porque é um episódio muito importante também que eu me lembro é sobre aquele da venda da vila. Dá para notar a diferença de postura entre um agenciador, um empresário, no caso é um empresário porque o cara estava comprando literalmente a vila, o carequinha. Dá para notar a diferença entre um empresário que está vendo apenas o negócio e alguém que tem outras motivações, outros sentimentos em relação ao lugar, o apego, e que se desfaz dele também muito em virtude de uma condição de saúde que lá, claro, comprova-se depois que era falsa. os exames foram trocados, o coração do seu barriga não estava doente de fato. Mas aquele episódio, por exemplo, é importante para nós percebermos como é a postura de um empresário que só visa o negócio e de um empresário que tem a propriedade mas que tem algum tipo de vínculo com ela. E não apenas com as coisas materiais, mas também com o povo que ali mora, com o negócio em si. Então, é injusto considerar o barriga apenas alguém interessado no dinheiro seria incompleto, embora o dinheiro para ele, é claro, seja muito, muito importante. Ele não vai lá cobrar à toa. Mas uma coisa não anula a outra. A gente tem que ver o aspecto humano também do personagem e não ver apenas o pragmático econômico. É isso que eu acho que falta em algumas percepções mais críticas, análises mais críticas que são feitas em retrospectiva, é claro, a personagens da série. Mas aqui, pelo menos na minha análise, reforço, o seu barriga quando ele volta para a vila, vai ao cortiço, ele também encontra, reencontra um pedaço da sua história. Lembram, por exemplo, no episódio sobre futebol, futebol americano? Como ele relembra da escola que ele estudou, onde ele jogou, nos campos baldios, esses lotes vazios. Existe uma conexão, uma conexão que é emocional e que diz respeito ao lugar. E isso está sempre voltando. Isso é sempre algo preponderante para ele. Inclusive, afeta muito também o tipo de julgamento que ele tem em relação aos moradores da vila, sejam os adultos ou também, no caso, as crianças. O seu Madruga é o exemplo mais emblemático, embora também não seja o único. Mas é mais emblemático porque, querendo ou não, em termos de roteiro, de ligação, os dois personagens são muito mais próximos porque fazem parte do mesmo motim, do mesmo conceito que está sendo trabalhado ali, que é o do cobrador, do locador e do locatário. Alguém que deve pagar aluguel para o proprietário e não paga e por isso o sujeito vai lá toda hora cobrar e fica esperando o pagamento. Esse negócio de esperar, de esperar 14 meses, que nunca sai do 14, sai algumas vezes, eu me lembro de um episódio que saiu, por exemplo, lá do dinheiro perdido. Lembram, que inclusive ele começa a colocar os móveis do seu Madruga para fora? Enfim, aquele lá chegou no 15, alguns chegam, se não me engano não foi o único não, mas pelo menos de memória é o que eu consigo me recordar. A relação dos dois envolve uma questão monetária, mas em muitos momentos o seu Madruga também expressou sentimentos de respeito pelo seu Madruga porque embora ele seja o seu Madruga, no caso, espertalhão, sempre que tenta dar um jeitinho, seja malandro, em alguns momentos ele revelou traços positivos, agradáveis, desejáveis de personalidade. Ele não é só o cara trambiqueiro e safado, ele também teve atos benéficos e de grande valor moral. Vocês se lembram daquele episódio sobre as pessoas boas devem amar seus inimigos? A Chiquinha primeiro falou, depois o seu Madruga foi conversar com o seu Madruga que ele certamente tinha ensinado para ela. Isso é um reconhecimento de traços positivos naquele inquilino que poderia ser taxado apenas de safado, um cara que não paga as suas contas, mas o seu Barriga não faz só isso com o seu Madruga. É claro que ele briga várias vezes, chama ele de vadia algumas vezes, eles discutem, brigam, se insultam, isso acontece em vilarejos, em subúrbios, em cortiços, é coisa do dia a dia e o Bolanhos aproxima a gente dessa realidade. Mas não é só assim que ele enxerga o inquilino dele. Poderia, poderia, inclusive ele poderia ter expulsado o seu Madruga há muito tempo. qual proprietário de imóvel que mantém alguém dentro da casa por 14 meses sem pagar? Me apontem um só. Isso não existe. Inclusive, são esses momentos que justificam, por exemplo, a minha fala anterior que, ao contrário dos demais, o seu Barriga é aquele que escapa um pouco a realidade. porque os outros personagens são muito reconhecíveis em pessoas que nós encontramos com mais facilidade no cotidiano. Mas um senhorio tão permissivo como ele é muito complicado de encontrar. Quase impossível. Não vou dizer que é impossível, mas é quase impossível de encontrar. 14 meses. Mas aí ele vê a pobreza. Ele enxerga a pobreza. Inclusive, vocês se lembram daquele episódio que ele finalmente despejou o seu Madruga, mas no final do mesmo ele inventa que viu o seu Madruga lutando boxe, que graças àquela aposta ele se livrou de dívidas, que eram dívidas que tinham colocado ele numa situação muito problemática, que não teria jeito. Vocês lembram daquele contexto? Enfim, e depois o professor Girafales, por exemplo, pergunta a ele, seu Barriga, se você se eu me lembro muito bem, você havia me dito que nunca na sua vida você apostou em alguma coisa. Ele confirma, não, não apostei, não fiz aposta. Mas então, ele fala, professor, se essa gente sair daqui, para onde? Onde eles vão viver? São gestos de muita humanidade. Uma pessoa avarenta, gananciosa, não teria essa mesma compaixão. Alguém que se preocupa apenas com o dinheiro não conseguiria enxergar o lugar do outro. Embora o senhor Madruga tenha passado, ultrapassado todos os limites aceitáveis. Ele ultrapassou todos, 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 todos. Mas é como se diz, o senhor Barriga tem conexão com essa história, com a história dele, porque de algum modo ele também passou por isso. Ele cresceu ali e ele também foi um sujeito que veio de baixo. Lembram do episódio que o senhor Madruga está triste porque ele conseguiu emprego? E quando o senhor Barriga vai perguntar para ele por que ele estava triste, ele falou que o emprego não era grande coisa, que ele não ia ganhar muito dinheiro e tal. Ele até dá uma lição de moral no senhor Madruga, como assim? Eu também comecei de baixo. Comecei lavando pratos, esfregando o chão, aparando os pinos de boliche nos salões. É claro que essa questão da meritocracia, que se você tentar muito, você sempre vai conseguir, vai se tornar rico se você se esforçar o suficiente. Nós sabemos que socialmente falando, estruturalmente falando, isso é uma falácia. Tem pessoas que tentam a vida inteira, se dedicam, debruçam a vida toda e não se tornam ricos. grandes proprietários como o senhor Barriga, e isso não é por causa de desmérito, de que não tentou o suficiente. Isso diz respeito a várias e várias questões. São questões complexas, depende de muitas e muitas coisas. Tem muita gente competente que tentou a vida inteira, trabalhou bastante e não conseguiu chegar no patamar de posses que ele tem. Mas no caso dele, ele chegou. é um caso onde acontece, funciona, ele consegue atingir os objetivos dele. E hoje ele tem uma renda considerável para se manter. Mas o ponto aqui em questão é que embora ele tenha chegado nesse status, ele não se esquece das suas origens. Mas ele também não fala das suas origens apenas para dar uma lição de moral. Ah, se você tentar, você vai conseguir. Ou você não está se esforçando o suficiente. Não, ele fala. Isso é Madruga. qualquer trabalho é digno. O fato de você estar trabalhando não é um motivo para você se envergonhar. Levante o seu moral, levante a sua estima. Embora seja um serviço mais simples que não pague muito, você está fazendo para sobreviver. Você está fazendo para comer, você está colocando dinheiro dentro de casa, sua filha vai continuar vivendo por causa disso. então, eu vim de baixo, eu sei o que é trabalhar no emprego que não te remunera bem. Que é o emprego talvez que é presente para você, especialmente quando a gente pensa em anos 70, condições muito insalubres, mas não é motivo para se envergonhar. isso é um ponto que demonstra a ele nenhum tipo de arrogância, prepotência, mas de alguém que esteve naquele lugar e não é porque ascendeu socialmente na vida que ele começa a menosprezar, desprezar alguém que está numa situação menor em termos de acesso a posses econômicas como o seu Madruga está, tendo que trabalhar em serviços muito puxados, braçais e que remuneram muito pouco. Então, está vendo? São percepções de momentos onde o personagem revela que não é um crápula, não é apenas alguém só interessado em dinheiro, embora ele seja assim, mão de vaca. Talvez seja por isso que ele conseguiu juntar muita coisa e ter propriedades. Ele não gastou demais. Tem gente que consegue bastante dinheiro, mas a gastança impede que alguns pezinhos de meia também sejam feitos. Mas, enfim, esse caso, essa conexão com o seu barriga é um ponto. Mas, de maneira em geral, ele é bastante atencioso com a vila como um todo. Em vários momentos, quando ele não queria reparar, fazer consertos ali, ele fala que os inquilinos não estavam pagando ele. De onde ele ia tirar dinheiro para fazer as reformas? Não é só o seu Madruga que não paga. A gente sabe muito bem que em contratos informais, que não tem uma formalidade, que não tem uma terceira pessoa envolvida, alguma empresa que gerencia contratos locatários, às vezes, principalmente no passado, havia muito problema com isso. As pessoas não pagando aluguel e tal e o que o proprietário esperava, os ganhos que ele esperava não entrando necessariamente. Principalmente para fazer investimentos grandes, como reformas, coisas do tipo. Mas, de qualquer modo, ele acaba cedendo. Ele acaba cedendo mesmo sem supostamente ter aquele dinheiro lá para investir. O que não necessariamente nos faz acreditar nele. Talvez ele tenha sim, mas ele é mão fechada, ele não gasta à toa. mas isso não se repete, por exemplo, em algumas datas comemorativas ou momentos onde está acontecendo eventos na vila. Datas comemorativas são meio hipócritas. Natal, Páscoa, dia de dar presente, chocolate, não sei o que. Isso são convenções sociais. Está estipulado que é necessário dar presente. Está na cultura. Mas isso também não quer dizer, isso não obriga ninguém a dar presente, especialmente para pessoas que não são da sua família. O senhor Barriga tem família. Ele tem lá um nhonho, a esposa dele que a gente nunca viu, mas ele fala que tem. As pessoas que se dão presente são pessoas próximas, mas ele presenteia a vila. Ele já levou presentes para os moradores em várias ocasiões. e em momentos especiais, festivais que aconteceram na vila, alguma festa, ele também contribuiu bastante com pichorras, várias e várias coisas. Cruz Vermelha contribuiu mais de uma vez. Ficaram enchendo o saco dele, não queria dar, mas deu e acabou dando mais de uma vez. Aquelas contribuições monetárias que o Chaves ficava pedindo. quando ele decide montar um cofrinho, ele dá dinheiro a mais, o Chaves sai correndo, ele quer o dinheiro de volta, e quando o seu Madruga questiona ele, tudo isso no seu Barrigas, ele fala assim, e daí? É para o Chaves. É um menino que não tem quase nada para poder gastar para comer. Então nós vemos que ele é mão de vaca, ele é mão fechada, mas depende também da situação, da ocasião, porque dependendo do efeito, dependendo da circunstância, ele abre a mão. Ele lembra das pessoas. Ele não precisava dar presente para ninguém na vila, ele dá, ele compra, ele leva. Então, novamente, mais um ponto, justiça ao personagem. Ele não é alguém que nós podemos classificar e fechar apenas como um dinheirista. No caso do Chaves, é importante nós lembrarmos que a série nacional, a dublagem que foi feita aqui, tirou um uma característica importante a mesma, que é o fato do Chaves não morar no barril, ele mora em algum lugar. Esse lugar é a casa número 8, por isso a série se chama El Chavo del Ocho. Ele mora na casa número 8. Ele mora com quem? O Chaves ameaçou dizer isso uma vez, mas ele foi interrompido, não disse. Talvez ele morre com alguém ali. Mas como nós não vemos essa pessoa também, ele diz morar no 8, nós também podemos refletir. O Chaves mora no 8, e ele não come. Ele está sempre com fome, ele está sempre procurando algo para comer. Essa pessoa talvez também não tenha dinheiro para pagar o aluguel. Ou se ela existe de fato, não sabemos. Mas o que sabemos é que a casa número 8 é ocupada pelo Chaves. Ou seja, o seu barriga ele deixa o Chaves se calar. Ele deixa uma criança de rua, nós temos que lembrar, contextualizar aqui, é um moleque de rua que ele deixa ficar em uma casa. O Chaves não tem dinheiro para pagar ele. Ele não tem dinheiro para comer. Entendem? É mais um gesto. Os episódios de Acapulco, eles têm episódios do Chaves da série que são de partir, cortar completamente o coração. Como, por exemplo, ele vendo todo mundo saindo até o seu Madruga e o Chiquinho que ganharam o concurso e ele ficando triste. O seu barriga descobre que todo mundo foi para Acapulco, vê a tristeza dele e o que ele faz? Vai para Acapulco. Ele se dá férias e leva o Chaves. Ah, o meu filho está nos escoteiros. Foi a justificativa que ele deu para convidar o Chaves para ir com ele. Mas ele não precisava fazer isso. Ele viu a tristeza do menino. Pegou o menino de rua e levou para Acapulco, um dos pontos turísticos nobres do México. Litoral é caro, muito caro. Ele gasta com uma criança de rua. Ele tem afeição pelo menino. A gente não pode esquecer desse tipo de coisa. Pensem, qual a oportunidade que o Chaves vai ter na vida de ter uma experiência como essa de novo? Nem nos melhores sonhos dele ele imaginou que algum dia veria o mar. Iria para Acapulco, iria ficar num hotel de luxo. Jamais. Jamais. E ele não pediu em nenhum momento para o seu barriga levá-lo. Vocês perceberam isso? Ele não pede para o personagem levá-lo. Parte dele, o coração dele se toca. Chaves, quer ir a Acapulco? Ele sente. Ele faz o movimento. Parte dele não teve aqui, diferente de alguns momentos que ele teve que fazer reformas na vila, não teve aqui nenhuma chantagem emocional. Então, é um personagem muito humano em vários aspectos. Ele é rico, ele fecha a mão para muitas coisas, mas ele é muito sensível, com Chaves principalmente. Se vocês devem se lembrar também, é um personagem muito contra a violência física. Pelo que eu me lembro, aquilo que eu consigo puxar de memória, houve apenas duas vezes que o seu barriga de fato saiu nas vias de fato com alguém. Na verdade, foram três. Duas com o seu madruga, uma foi aquele episódio que o Kiko construiu uma casinha de fora, de casa, uma tendazinha assim, o seu madruga tinha dinheiro para pagar o aluguel e comprou um terno. Ali eles chegaram a lutar, sair nas vias de fato. E teve também naquele episódio que o seu madruga bate nele sem querer, ele pula em cima do seu madruga e o seu madruga fica espatifado no chão, parece um papelão do personagem. Teve essas duas vezes. mas são casos muito extremos. Ele não é um sujeito de conflito físico, ele não parte para a violência física. Tem palavras que ele diz que são muito duras, mas também não são tão frequentes assim. E no caso do Chaves, ele ameaçou bater no Chaves apenas uma vez, o que também é impressionante, porque o Chaves já acertou ele com pauladas, granadas, o diabo a quatro, o Chaves já acertou ele de várias e várias vezes, e nós não vemos o seu barriga revidando. Ele não bate na criança. E pensem, aqui estamos falando dos anos 70. É o contexto histórico da série. Pedagogicamente não havia o conhecimento que se existe hoje e mesmo assim ele não era aplicado em comunidades carentes. As pessoas batiam, educavam, entre aspas, as crianças enchendo elas de porrada. O seu barriga sempre teve consciência de que com pancada não se constrói um ser humano. É uma coisa que o professor Girafales falou algumas vezes, mas ele também sabe disso. Ele também parte desse mesmo princípio. E claro, eles sendo adultos vieram de educação, de modelos de educação, entre aspas, que tinham na sua constituição agressões físicas, com certeza. e ele nunca bateu no Chávez. Ele apenas ameaçou bater no Chávez uma vez, correu atrás dele para tentar bater nele, que foi no episódio do Dinheiro Perdido. Fora isso, eu não me lembro de uma outra oportunidade. E o Chávez, desastrado, é claro que ele não faz por querer, sempre sem querer, querendo, ele já destruiu, massacrou o seu barrigo de todas as formas possíveis. é um bullying não intencional, mas é frequente, até porque isso também é um dos conceitos das ideias para as esquetes que o Bolanhos fazia relativas aos dois personagens em questão. Enfim, ele é um sujeito de coração muito grande, muito amplo, sem trocadilhos. É bastante amplo, principalmente quando nós levamos em consideração o papel dele na série, o lugar de pertença dele, a condição financeira, o que ele poderia fazer, as empresárias que ele poderia ter contra os personagens e não tem. Movimento simples, como por exemplo aquele que ele vai cobrar aluguel da dona Florinda, como o Ramon Valdez saiu da série, o Seu Madruga ficou fora da série por um tempo, o aluguel passou a ser cobrado para a dona Florinda, a série criou o ambiente do restaurante e tem uma vez que ele vai lá cobrar o aluguel da dona Florinda e alguém precisava seguir aquele conceito de não pagar. E a dona Florinda fala não está entrando dinheiro suficiente, não estou conseguindo pagar, ele quer receber, mas depois ele fala será que eu não posso ser o seu cliente? Será que você não me serve aqui algumas coisas? O negócio está mal, vai mal, ele vai lá, ele come algumas coisas, ele pede as coisas só para ter algum tipo de entrada para a dona Florinda. Ele não está recebendo, mas ele está deixando o dinheiro sair, ali, ele está investindo ali, naquele lugar. E só está fazendo o dinheiro ir e o dinheiro que vai voltar para ele. Não é um super hábito, necessariamente, vocês me entendem, porque saiu do bolso dele. Ele não vai receber o aluguel, por exemplo, o cenzinho limpo, como considerar que seria cem o aluguel. Ele não vai receber o cenzinho limpo. É um desconto daquilo que ele investiu, pagou naquele lugar. Entendem? A gente não pode apenas chamar esse cara de avarento, um sujeito que vive cobiçando as coisas. É impossível. E talvez isso não tenha sido intencional, eu acredito que não tenha sido intencional, não foi a intenção de fato do autor, do Bolanhos, mas eu também percebo que o Senhor Barriga é um personagem bem amenos comparado a alguns outros que tem na série. Ele se envolve menos em intrigas. Ele acaba no meio de intrigas, confusões, mas ele não necessariamente procura por elas ou começa esses problemas. Ele não cria confusões. Ele se envolve nelas ou está no meio delas. Mas ele não cria atrito porque ele quer criar. Ele é, na maior parte do tempo, muito pacífico. E isso me faz pensar, inevitavelmente, no seu ator. No homem que deu vida ao personagem por tanto tempo, que é o Edgar Vivar. Não, ironicamente, o Edgar Vivar, como vocês devem saber, é o ator mais gentleman que esteve na série. Nunca falou mal de nenhum dos membros do elenco, nunca entrou em conflito direto com eles. Vocês sabem, devem conhecer se vocês consultam história de Chaves, pegam referências em muitos canais que certamente falam sobre a série no YouTube. Vocês devem saber, está cansado de saber que o elenco de Chaves não era um elenco de santinhos. a gente pensa em todos eles, não era um elenco de santinhos não. E o Vivar é aquele que é mais cortês, foi mais cortês com todos. Eu nunca vi o sujeito falando mal de qualquer outro membro do elenco, ou entrando em picuinhas, em questões polêmicas. Ele sempre relembra, não apenas da série dos personagens, mas também das pessoas com muito carinho, com muito respeito. e foi uma marca, um traço que eu observei em todas as entrevistas que ele prestou para as mídias brasileiras, os programas brasileiros, não apenas as hegemônicas, mas também youtubers, mas também entrevistas que ele deu em outros países. É um gentleman, é um sujeito muito, muito pacífico, daquele tipo de gente que você quer ter como amigo mesmo, sabe? Gente próxima, realmente próxima de você, fazer parte do seu círculo de amizades. Edgar Vivar, eu acabei assistindo outras obras não relacionadas a Chaves, mas ao cinema americano só porque eu sabia que ele estava no elenco. É um sujeito muito, muito acima da média em termos de sociabilidade, de finura, um sujeito fino, educado, muito pacífico. É um personagem real que combina muito com o fictício em várias dimensões. No real, eu acho que o Vivar deve ser melhor pessoa do que o próprio seu barriga. É impressionante. Tudo que eu li a respeito, ouvi ele falando, foi muito prazeroso, de fato, conhecer um pouco mais da pessoa além do personagem. mas enfim, creio que já esgotei os pontos que eu queria de fato tocar aqui. Já esclareci, elucidei as minhas considerações que eu tinha a fazer sobre Zenon, barriga e pesado. E antes que eu me esqueça, é sempre bom lembrar, pague o aluguel. Saudações, Corvidice. Abertura Olin A CIDADE NO BRASIL